O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Após uma semana quente de muitos debates em torno dos cortes do Ministério da Educação sobre o orçamento das universidades públicas, em mais uma ação em defesa da UFPR, o reitor esteve presente na Assembleia Legislativa do Paraná para pedir apoio aos deputados. Foram 15 minutos de argumentos objetivos e inquestionáveis. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca explicou para os deputados estaduais do Paraná que desde o dia 2 de maio estão faltando R$ 48,3 milhões da conta da Universidade Federal do Paraná. Valor este responsável pelo custeio de suas atividades para o ano de 2019. Pontualmente, o reitor traçou um histórico dos cortes que a UFPR vem sofrendo nos últimos anos. Desde 2016, os recursos repassados pelo Ministério da Educação à UFPR já haviam acumulado um decréscimo de 13%, apesar da universidade ter continuado a crescer nos últimos anos. Dessa vez, o corte repentino de 30% do orçamento que já estava aprovado para o ano de 2019 poderá inviabilizar as atividades da UFPR e de outras universidades para o próximo semestre. Não só a Universidade Federal do Paraná, mas o conjunto das universidades federais brasileiras e institutos federais, a partir do início do segundo semestre, e isso é uma questão matemática, não terão mais condição de funcionamento. Porque as verbas que foram cortadas são verbas de manutenção, as verbas que fazem a universidade ficar viva, ficar ativa, água, luz, manutenção, limpeza, vigilância, não há instituição que funcione sem isso. Apesar do controle orçamentário ser em âmbito federal, o reitor utilizou a tribuna estadual para sensibilizar os deputados sobre a importância educacional, científica e econômica da UFPR com a expectativa de um apoio político frente ao governo federal. Aqui é a casa dos representantes do povo do Paraná. Aqui existem lideranças que reverberam na sociedade. Aquilo que a universidade precisa é de um conjunto de atores, e eu tenho visto isso acontecer. Atores na sociedade política e na sociedade civil que engrossem esse abraço de solidariedade às universidades federais brasileiras. Não existe futuro sem universidades federais, porque é nelas e nas estaduais, nas universidades públicas, que está concentrada praticamente toda a produção do conhecimento brasileiro, a ciência, tecnologia e inovação. Então, golpear as universidades federais agora, golpear as universidades públicas, significa golpear as próprias pontes que a gente constrói para o futuro, as condições para o desenvolvimento econômico do país, inclusive. A ação foi bem acolhida pela Assembleia, que imediatamente iniciou uma ação de apoio ao UFPR. Preparamos um requerimento solicitando ao Presidente da República e ao Ministro da Educação que suspenda esse corte de recursos previstos para as nossas universidades e para o Instituto Federal. Vários deputados já assinaram este requerimento, que hoje será aqui submetido à apreciação da Assembleia e encaminhado posteriormente pelo Presidente da Assembleia ao Presidente da República e ao Ministro da Educação, no sentido de suspender este corte. Ao todo, 27 parlamentares assinaram o requerimento que foi aprovado no final da sessão. O documento será enviado ao Presidente da República e ao Ministro da Educação para que o contingenciamento seja revisto. Ainda na tribuna, o reitor falou sobre o real valor da instituição e procurou esclarecer informações falsas que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Uma iniciativa que recebeu apoio dos parlamentares que enxergam na universidade pública um potencial de desenvolvimento do país. E o que a gente precisa é uma mobilização, as pessoas precisam entender o que está passando, há muita fake news, há muita desinformação no ar, então a presença do reitor é essencial para falar diretamente tanto com os parlamentares quanto com a sociedade paranaense sobre o que está acontecendo. Lembro, as universidades são polos de desenvolvimento regional. No Paraná, elas estão presentes em todos os municípios praticamente e a gente tem que fomentar a educação, tanto a básica quanto o ensino superior. Questionado sobre a terminologia utilizada pelo governo e pelas universidades para explicar a situação, o reitor foi categórico. Eu acho que é uma questão semântica, né? Eu acho que o que importa é o seguinte, no dia 2 de maio desse ano, a Universidade Federal do Paraná amanheceu com 48 milhões e 300 mil reais a menos. Então, se você dá o nome de corte, de contingenciamento ou de bloqueio, para nós efetivamente pouco interessa. O que interessa é que nós estamos sem dinheiro. E o setor de saúde da UFPR comemorou o aniversário de 45 anos da fundação do curso de enfermagem. Professores, alunos e egressos do curso prestigiaram o evento. O Auditório Gralha Azul do Campo Jardim Botânico foi o palco das comemorações dos 45 anos do curso de enfermagem. O evento tinha como foco trazer os egressos do curso que compartilharam suas vivências profissionais com os presentes. Nós pensamos que a grande joia, a grande contribuição que um curso de graduação tem para a sociedade são os egressos, são aqueles alunos que se formam profissionais e vão para a sociedade e traduzem todo o conhecimento científico, tudo o que eles aprenderam aqui, em ações para a comunidade. A abertura do evento contou com homenagens e a presença de autoridades que destacaram a contribuição do curso para a universidade e para a comunidade. O professor Márcio Roberto Paes, que estava representando o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, entregou à professora Luciana Gonçalves uma menção honrosa e reconhecimento aos 45 anos de trabalho do curso. O que nesse momento particular nos diz algo, na medida em que mostra o acúmulo que a universidade pública pode fazer ao longo de tantos anos e as contribuições que a universidade pública pode fazer ao longo dos anos na formação de profissionais essenciais como são esses desse curso de excelência que é a enfermagem. Quer dizer, a universidade dá resultados efetivos para a sociedade agora e nas gerações anteriores. Estamos há quase meio século, no caso da enfermagem, há mais de um século em tantas outras áreas, contribuindo para a sociedade paranaense. Eu acho que num momento delicado para as universidades federais brasileiras, como é o presente, relembrar isso e ressaltar isso é absolutamente fundamental. A celebração do aniversário do curso também foi uma oportunidade para os estudantes de enfermagem aprenderem com as experiências trazidas pelos ex-alunos. A gente consegue ver uma perspectiva do futuro, ver como profissionais se tornaram tão bons e acreditar que a gente está saindo dessa instituição tem um futuro e que a gente vai conseguir também desenvolver vários projetos e ser ótimos profissionais. Esses eventos acrescentam muito para a nossa formação porque a gente consegue desligar um pouco do mundo de só teoria ou só prática, a gente consegue ver um outro universo, vários temas, então eu acho muito interessante para a formação. O evento reuniu egressos de todas as turmas de enfermagem ao longo desses 45 anos. Além de poder conversar sobre os atuais alunos, sobre a profissão, também foi uma ocasião para os egressos reverem seus antigos colegas de turma. É uma emoção muito grande depois desses 42 anos, na verdade, que a gente está afastada da universidade, reencontrar as pessoas e ver como o curso cresceu e como as pessoas hoje estão realmente participando. E melhor de tudo, encontrar minhas amigas maravilhosas aqui. Depois de 40 anos, a gente está conversando desde ontem, não parou mais. A violência e o medo fazem parte da rotina dos brasileiros, principalmente para aqueles que vivem nos bolsões de pobreza das grandes cidades. Essa temática é abordada na exposição do projeto Resistir, no Complexo da Reitoria. Ao redor dos conflitos que atingem o Brasil, existe uma população que resiste. Esse é o texto que abre a exposição Resistir, que está em cartaz na sala Arte e Design, localizado na Reitoria da UFPR. Desenvolvido ao longo de 2018 pelos jornalistas, fotógrafos e ex-alunos da UFPR, Plínio Lopes e Gustavo Queiroz, O projeto tem por objetivo dar visibilidade ao dia a dia dos brasileiros, que sobrevivem diariamente em espaços marcados pela violência. O projeto Resistir é um projeto de fotografia, que tenta mostrar a resistência das pessoas. A gente escolheu alguns lugares que seriam conhecidos ou famosos, entre aspas, por serem violentos e a gente tenta mostrar esse outro lado, a resistência humana, na verdade. Então a gente foi para Altamira, a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente foi para o Caximba, aqui em Curitiba. A proposta do projeto surgiu através de uma bolsa de uma universidade dos Estados Unidos, do Texas, e é uma bolsa de fotografia em situação de conflito. Então é uma bolsa que acontece para o mundo inteiro, alunos de jornalismo, estudantes podem se inscrever, e a nossa proposta foi fazer uma outra proposta, porque a gente viu que todos os anos anteriores os projetos fotografavam o conflito em si. Essa era a proposta, encontrar lugares supostamente conflituosos no Brasil e responder a essa demanda. É sempre tentar mostrar a resistência das pessoas que estão morando, até por isso que o nome do projeto é Projeto Resistir. A gente tenta mostrar como as pessoas estão resistindo, como elas estão lutando, seja pela contra-violência policial, que em alguns lugares acontece, a violência habitacional em alguns outros lugares, ou seja, os diversos tipos de violência que elas estão enfrentando no dia a dia. As fotografias em exposição mostram retratos de pessoas que, apesar do cenário que a cercam, encontram soluções de resistência. Resistir, nesse sentido, é continuar lutando e vivendo da sua maneira, apesar do preconceito e da negligência, do governo, da polícia ou da própria população. A gente gosta bastante dessa foto, porque ela resume bastante nosso projeto, porque esse aqui é o Dejaí, ele é o ascensorista, o Santa Marta foi urbanizado, isso quer dizer que a prefeitura está lá até o topo, então tem coleta de lixo, enfim, mas não quer dizer que não tenha problema de habitação e de violência. Então, apesar de ele ter passado por uma pacificação, ainda existe bastante. Então, essa foto mostra a marca da violência, ela está aqui, mas ela também mostra um pouco a marca da resistência, da esperança, do olhar do Dejaí para a comunidade. Eu acho que essa fotografia daqui é uma das fotografias mais significativas do projeto, e uma das que eu mais gosto. É uma que eu fiz enquanto a gente foi, no primeiro dia que a gente chegou em Altamira, a gente foi para o Rio Xingu, e o Rio Xingu é muito especial para eles, porque o Rio Xingu foi o rio que mudou o curso por causa da construção da origina de Belo Monte, que afetou a vida da maior parte das pessoas que estão morando em Altamira, mas também é o rio que dá alegria para eles no final da tarde, porque lá é muito calor. Então, eles aproveitam para ir no final da tarde jogar bola, entrar no rio, e aqui a gente pegou um momento de descontração deles, que eles estavam no rio se divertindo, e esqueceram os problemas que eles estavam enfrentando, na verdade. O projeto Resistir é fruto de uma bolsa oferecida pelo Centro de Conflito e Desenvolvimento da Texas A&M University dos Estados Unidos, voltada para estudantes do mundo todo. A exposição, realizada em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, fica em cartaz até o dia 24 de maio. A gente começou a concorrer para a bolsa, na verdade, em 2017. Quando a gente ainda era estudante, a gente estava começando a fazer a nossa TCC. Gustavo, depois, foi fazer o TCC dele sobre a Caximba, que foi um dos lugares que a gente incorporou no projeto fotográfico. O ano que a gente fez o projeto em si, que a gente visitou os lugares, fotografou, editou as fotografias, a gente ainda era aluno da universidade. Então, é um projeto que tem muito dedo da universidade também. Fora da gente ser estudante, a gente teve apoio dos professores, a gente conseguiu muitas conversas com professores que estudavam essa questão, como o Zeca, que é professor de jornalismo, ou até nas aulas de fotojornalismo e de fotografia que a gente teve. A nossa ideia, de fato, é a gente conseguir dar um retorno para essa população, essas pessoas que foram fotografadas, e também para a população de modo geral, que é ter uma proposta da universidade. A gente dá esse retorno, de fato. Então, a gente vai além da exposição, a nossa ideia é transformar isso em uma característica um pouco de oficina, de educom, de educação. Então, é pensar como que a comunicação pode estar inserida nesses espaços. e promover os direitos humanos de uma forma mais significativa. Então, a gente faz algumas oficinas, vamos passar alguns colégios, vamos trazer pessoas também da Caiximba, alguns adolescentes, para participar desse processo com a gente aqui. Apenas reforçando, a exposição fica em cartaz até sexta-feira, dia 24 de maio, na reitoria da UFPR. O inverno já começou a dar o ar da sua graça e até quinta a temperatura cai bastante em todo o estado. Confira na previsão do tempo do CIMEPAR. A semana começa com tempo estável em quase todas as regiões do Paraná. A terça-feira amanheceu nublado em quase todo o estado, mas não há previsão de chuvas e na região metropolitana de Curitiba e no litoral, o sol aparece entre nuvens. Na capital, a temperatura fica entre os 12 e os 24 graus. Na quarta-feira, uma frente fria deixa o tempo instável e a previsão é de chuva moderada em quase todo o estado. As máximas chegam aos 27 graus em Pontal do Paraná e em Matinhos. A frente fria também derruba as temperaturas em todo o estado e na quinta-feira a máxima não passa dos 22 graus em Toledo e dos 24 em Jandaia do Sul. E em Palotina, a madrugada de quinta-feira tem mínima de 11 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri